salve eu vou falar uma coisa que mudou a minha vida quando eu descobri beleza só que eu quero que tu fique até o final desse vídeo aqui para entender bem como que se faz isso ok e antes disso antes de eu te dar essa dica especial eu quero que tu te inscreva nesse canal se tu ainda não me conhece sou o professor mal mal da neres tenho esse canal zito no youtube e diversas redes sociais gerando conteúdo de valor sobre violão aqui na internet conteúdos gratuitos que eu disponibilizo para galera estudar diariamente em todas as minhas redes sociais então estou ainda não é inscrito inscrita se tu ainda não me segue não deixa de seguir velho deixa um comentário que faça alguma pergunta sobre violão se tu tá no nível iniciante tá no nível mais avançado e vou responder todo todo mundo ok acompanha minhas redes sociais tem story lá todos os dias dando dicas também e vamos para cima agora essa dica é especial aqui ó para galera que já sabe fazer os acordes simples no violão por exemplo um lá menor um só maior um dó maior eu vou fazer esses mesmos acordes só que eu vou deixar eles um pouco mais cabulosos e não no nível de difícil mas no nível de cabuloso a sonoridade uma sonoridade bonita olha só esse lá menor se eu puxar tirar esse dedo um e colocar aqui na e puxar esses dois dedos né que sobraram para casa 5 seguindo na mesma corda as duas mesmas cordas aqui ó ele já vai ficar um lá menor com sétima e nona agora se eu colocar um solzinho né replicando a sétima menor aqui olha que louco que fica se eu colocar um lázinho aqui ó agora vou colocar replicando a nona e se eu jogo se eu jogo entre as três usei até o mizinho aqui ó velho o sol maior se eu quiser eu faço um sol com sétima maior aqui nessa mesma região olha que louco ó nessa mesma região e um sol com nona né então vou jogar entre essas três aqui também ó e o dó maior eu vou deixar só um dó com sétima maior tirando esse dedo um olha que viagem que vai ficar ó isso é muito massa meu depois que eu comecei a utilizar essas sacadas nos meus arranjos nos meus dedilhados nas minhas composições a minha vida mudou velho o meu jeito de tocar mudou uma o dedilhado é muito importante a gente saber tem vários conteúdos aqui no meu canal que eu falo sobre dedilhados dou dicas de dedilhados eu tenho um curso só sobre dedilhados então se tu quer aprender dedilhados na prática até criar os teus próprios dedilhados no violão vai no o link está na descrição que tem um curso completo meu lá com descontíssimo para quem chegou até o final desse vídeo ok e faz o seguinte quem quer aprender mais acordos cabulosos quer saber mais também tem mais vídeos aqui no meu canal de como fazer e eu dou aulas online então nisto pode entender o que que é uma sétima maior o que que é uma nona porque que esses sons essas sonoridades é deixam um acorde mais sensível um acorde mais bonito um acorde mais legal e mais emocionante de certa forma se tu quer saber o link também na descrição e tu vai falar diretamente comigo pelo whatsapp para aprender violão comigo beleza vamos para cima não esquece se inscrever eu te espero em mais vídeos meus aqui me segue nas redes sociais faz pergunta para mim me chama no direct sem medo vamos para cima tchau tchau